Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiana Sica, sou aqui do canal Mulheres Reais e Seus Ideais Estou passando aqui para agradecer a todas as pessoas que fazem parte desse canal Nós somos quase 4.900 pessoas, é uma grande multidão, são muitas pessoas São pessoas que estão aqui, que compartilham, que dão seu like, que deixam seu comentário Tem as pessoas que sempre estão nas lives, então é de extrema importância a sua presença no canal Sou muito grata a Deus por cada inscrição, por cada visita, por cada comentário, por cada crítica Nós estamos crescendo, tem um ano e um mês de canal e eu sou muito, muito grata As experiências que eu tive aqui na plataforma, o que a gente vai aprendendo todos os dias O conteúdo que a gente vai lançando, as cartas, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado de se conquistar Mas eu sou grata, sou grata a Deus que está dando tudo certo A caminhada é árdua, pessoas vão entrar da sua vida, pessoas vão sair da sua vida Mas a vida é um grande livro cheio de experiências Umas você vai levar para a vida, outras você vai deixar para trás E assim a vida segue Nossos conteúdos é sempre para trazer você motivação Para você determinar o que você quer da sua vida, para você empreender Para você saber fazer coisas diferentes, ter oportunidades Não ficar estagnado no passado ou ficar inerte aqui no presente Mas que você possa semear para você colher bons frutos no seu futuro Aqui eu falo de tudo um pouco, aqui você tem liberdade Aqui você tem o seu cantinho para falar Eu sempre deixo o chat à vontade Eu sempre deixo as pessoas muito livres para expor suas opiniões Nesses últimos dias eu também estou fazendo terapia sim Uma terapia diferente Eu estou fazendo um crochê, um crochê lucrativo Um crochê que você pode aí determinar seu tempo, seu horário Seus talentos E criar, fazer coisas belas e lucrativos Para você ter uma renda a mais Ou então uma renda todo mês ali fixa Depende de você Também estamos aqui com a bancada Chantilly A bancada Chantilly, olha, está sendo um sucesso A gente se diverte muito A gente fala conteúdos, sabe, sérios com saúde mental A gente debate entre a gente mesmo Isso que é o gostoso Você ser livre, né, para você argumentar E eu estou muito, muito realizada mesmo Com cada coisa que vem acontecendo Não sou frustrada, não tenho, sabe, mágoas, rancor Nada de ninguém Aqui nós estamos passando por etapas Aqui a internet, no meu caso É uma forma de ter um contato direto Com pessoas de várias partes do mundo Onde nós falamos, denunciamos, rimos Choramos muito Falamos de Deus Falamos de tudo e mais um pouco Isso que é o gostoso da vida Isso que é o gostoso Nessas semanas eu fiz alguns tapetes Que eu vou expor as fotos E estou muito, muito feliz Porque eu, através da internet Através de canais de várias meninas aqui De várias professoras maravilhosas Eu descobri que eu tenho um caulento Então isso é o diferencial da vida Isso é o gostoso da vida Você abrir um leque de oportunidades Para você ter várias profissões Porque se um dia lhe faltar algo Você sabe como sobressair de determinadas situações Eu gosto de ser bem transparente com o meu público Defeitos, tenho vários defeitos Qualidades, também tenho Mas, sou bocuda, sou bocuda Faladeira, falo mesmo Mas isso não impede De ser uma pessoa feliz De uma pessoa agradável De uma pessoa boa Claro que todos nós temos Os nossos inimigos lá dentro No fundo Que a gente tem que deixar aprisionados Que nós temos Essas coisas que nós devemos controlar São os nossos impulsos Mas aqui é só o momento De agradecer a cada um de vocês Muito, muito obrigado Aqui também nós falamos Sobre o autismo Porque vocês sabem Que eu tenho uma filha autista 20 anos não verbal E o nível dela é severo Então eu também exponho Muitas coisas da minha filha Das minhas experiências Da minha jornada cristã Que não é fácil Não é fácil você Tem uma caminhada com Cristo Não é fácil Não é fácil você viver no meio Né? E isso que eu quero deixar pra vocês Cada um de vocês É um mundo É um universo Com várias qualidades Com várias características Com várias aptidões Seja feliz Sabe? Sendo você mesmo Não queira a vida do outro Não queira desejar o que o outro tem Porque nessa vida O que vai ficar Serão os risos E as lembranças As pessoas vão lembrar de você Por uma piada que você falou Por um gesto que você fez Quando você faz alguém rir Você motiva Essa pessoa A ter vontade de viver A sobreviver os dias ruins Então pega essa dica aí Se você tá sozinho Se tá desanimado Vá fazer um crochê Vá fazer um tricô Vá fazer artes plásticas Artes cênicas Vá correr Vá pescar Vá nadar Vá Sabe? Gastar energia Chor depressão Chor choro Chor falta de dinheiro Aprenda a empreender Aprenda a valorizar Aquilo que você tem de melhor Seja único Seja exclusivo Seja da paz É isso que eu quero deixar Para você no dia de hoje Nesse pequeno vídeo Que você possa compartilhar Que você possa desejar Para as pessoas Vida e vida em abundância Quando eu falo Que eu tenho ranço De algumas coisas As pessoas falam Ai ranço Mas é melhor eu ser verdadeira Tem pessoas Que eu crio ranço Tem pessoas Que me dão Sabe? Agonia Tem pessoas Que dá vontade De você falar Senhor Fique lá na sua caixinha Que eu vou Me afastar de você Que você me faz mal E é isso que eu faço Pessoas que me fazem mal Pessoas que me desejam mal Eu esqueço delas lá Eu não preciso Ter contato Eu não preciso Estar com elas Presente na minha vida Eu simplesmente Me afasto Mas tem pessoas Que eu quero bem Pessoas que eu quero Estar próxima Pessoas que eu quero Sabe? Que façam parte Da minha vida E assim Isso é a jornada Da vida de cada um Cada um carrega Aquilo que merece Que conquistou Que fez por merecer Eu não quero Ter a vida de ninguém E desejo que você Também não queira Ter a vida de ninguém Que você não seja Um sangue sua Que você não seja Um manipulador Que você não seja Sabe? Uma pessoa Que vive Às custas Sabe? Ali grudada Em outra Para sugar tudo Que a pessoa tem Não seja livre Liberte-se Sorria mais Sorria mais Então esse é o conteúdo Que eu quero deixar Aqui para você Só essa pequena reflexão Nós somos livres Únicos Exclusivos Cada um Com sua característica Você pode ganhar dinheiro É uma escolha É uma escolha Faça o bem Então beijos a todos Esse é o vídeo de hoje Simples Reto Só mesmo Para agradecer Falar quem eu sou E o que eu espero Eu espero você Toda sexta-feira Às 20 horas Às 20 horas Lá na bancada Chantilly E todos os dias Eu vou tentar Colocar Aqui um vídeo Para vocês Não ficarem Abandonados E as nossas lives Sabe? As nossas lives Criativas Gostosas Sabe? Hoje a gente fala De tudo E mais um pouco Vamos ver um horário Que dê certo Tá bom? Então fiquem na paz Tenham um dia excelente E amanhã nós voltamos Com outra reflexão Seja único Valorize quem você é Porque ninguém Deseja mais a sua vida Do que você próprio Você tem que desejar viver Tá bom? Então viva hoje Como se fosse o último dia Da sua vida Viva na excelência de Deus Aproveite cada oportunidade E ó Beijos Eu sou única Exclusiva E amada do rei Tá bom? Então tchau gente